Tentaram comprar bilhetes ao preço de 25 francos, início do jogo, início da... ...de Eloy Cervera que agora dá lugar a Jansá, Guilherme, Guilherme Jansá. O número 8 da Espanha, a jogar simples para a Copa, a organizar, a esperar pela subida de companheiros. Bola matina, o golo, marca a Espanha, o remate de meia distância, descaído sobre a esquerda e o golo a acontecer nesta forma. A bola que viaja da direita para o lado, o esquerdo vai tentar o remate. Aqui a bola é... Jansá, Saavedra, Guilherme faz um primeiro corte, consegue mesmo ficar com força de bola. Portugal tem que ser rápido, Marcelo, a transição, os espanhóis são muito mais rápidos, ou tem sido. E agora, a entrada e o golo. Golo de Portugal, marcado por... ...Gilherme Azevedo, fazer o empate. E é um enorme festejo dos portugueses na bancada. A bola que vai sair dali, detrás da baliza, o passe e depois há meia bola. O cartão azul e também do livre direto para a seleção portuguesa. Um minuto e meio para o final. Vai evitar o Francesco Estalón. O remate. A defesa do guarda-redas espanhol. Já tinha Saavedra o tecido advertido. E na segunda, viu o cartão azul. Agora a advertência para o jogador português. Bola batida, defio de... Concebendo a recarga e o bolo da Espanha. Bolo da Espanha, marcado aos 6 minutos. Bola que é batida por Guilherme, já está à defesa. E depois na recarga, a bola sobra para a seleção portuguesa. Posiciona-se Niu Vinhá. Faz praticamente silêncio. Afonso Benda não quer ver. Viti vai bater. Bateu, defesa. A recarga. A bola ao lado. Viti. A dar algum trabalho, mas é que Portugal acabou por vencer com muita facilidade. 7 a 1. E o bolo de Portugal. Marca Viti. Palavra de capitão. E cá está ele a fazer o golo português. E elevar novamente o jogo para empate. Um enorme abraço dos seus companheiros a este bolo de Viti. Arrancada. A bola para desvio. A sair contra um adversário. E Martim. Acosta. Tentar agora sair para o ataque. A descobrir o Gonçalo Machado. Frente a frente com o Malcúzio. É a entrada. Bem jogado para o Margar. Portugal e marcar mesmo. É a entrada de Martim Costa. E é o golo do Portugal para a delíria dos portugueses. Nas bancadas do Pavilhão de Uri. Entrava. O passe é mais de meio golo. Apanhar em contrapé. Martim. É a entrar pelo lado direito. Vai sair aqui o passe. nas costas do espanhol. E depois perante Vinha a fazer. É Bruno de Saavedra. Remate. Vai tirar a seleção portuguesa. Ainda um remate. E é o final. Portugal é campeão da Europa. Fiquem com a festa portuguesa. No pavilhão de Uri. E com gols de Guilherme Desvedo, Vitti e Martim Costa. Festa portuguesa do lado dos jogadores. O público reage com naturalidade. Porque Portugal acaba por... Fiquem com esta imagem. E cá está. A festa. A festa da portuguesa. A festa da portuguesa. E ficamos com o som do... A festa da portuguesa. Fiquem com a festa portuguesa. A festa da portuguesa. A festa do fiquem com o som do... E ficamos com o som do... E ficamos com o som do... A festa da portuguesa. E aí